The Strongness Battlegrounds ganhou o prêmio de melhor jogo de luta no Roblox Innovator Wards desse ano. Inclusive, ele acabou ganhando do próprio Blox Fruit, coisa que muita gente ficou impressionada aí no vídeo que eu postei, cara. O tanto de comentário dos caras tretando um com o outro, meu Deus do céu. Eu até parei de ver os comentários daquele vídeo. Na moral, se vocês forem lá dar uma olhada, minha nossa senhora. Mas, enfim, como a gente sabe, os dois jogos tinham prometido algumas coisas. O Blox Fruit, algumas Sneak Peaks, inclusive ele vazou mesmo tendo perdido. Já o The Strongness Battlegrounds prometeu um novo personagem. O personagem é esse que é os poderes dos administradores. E o nome dele no jogo estava de KJ. Só que quando a gente entra no jogo agora, o personagem acabou dando uma sumida. Eu acabei notando que muita gente estava se perguntando aonde estava esse tal personagem que o jogo tinha prometido. E, enfim, eles ganharam e não chegou. Aí eu fui procurar um pouco essa história a fundo. E, pelo visto, está rolando uma votação lá no Discord do jogo. Inclusive, é muito bom você votar, tá? E eu até mostraria essa votação para vocês se o servidor do Discord deles não tivessem lotado. Eu acabei não conseguindo entrar, mano. Eu estou muito triste. Só que aí eu acabei descobrindo essa print. Como vocês podem ver, está rolando uma votação lá no servidor que faltam duas semanas. Pois é, para o personagem chegar no jogo provavelmente vai demorar isso tudo. Mas está rolando uma votação lá se ele vai chegar no lobby público para todo mundo poder usar ou apenas em servidor privado. E os servidores privados, obviamente, estão ganhando. Porque querendo ou não, um personagem que pode quebrar o PVP do jogo inteiro. Então, deixar no público, onde a galera fica pegando o kill e tudo mais, seria um pouco quebrado. Porque ia estar literalmente o servidor inteiro utilizando os poderes dos administradores. E se você já ficou triste por não conseguir comprar nenhum tipo de servidor privado, relaxa. Porque os servidores do T-Strongness Battlegrounds são totalmente gratuitos. Então é só você ir lá e criar seu servidor. Eu só não sei se tem aquela parada de você ser de menor e não poder criar, tá ligado? Se tiver, que pena para a galera de menor. Inclusive, quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Porque eu acabei pegando a Game Pass 7 do VIP. Ele acaba permitindo ativar algumas funções. Que no caso é deixar o Awakening para sempre. E eu quero dar uma olhada nos Awakening todos que tem no jogo. Estou aqui com o do Genus, né? E a gente tem a primeira habilidade. E eu errei. Ah, espero dessa vez acertar. Ele vai dar um chutão e sai dando um monte de TP atrás do cara. Um monte não, dois aí, para ser sincero. Aí tem a segunda skill, que é um dash e chute. Vamos usar a terceira, que é o raiozão de fogo dele, né? Que cobre o mapa inteiro até o final lá. E por fim, a habilidade mais roubada, que é o Incinerar, mano. Que é simplesmente absurdo e destruidor. Olha o range desse bagulho, mano. É absurdo. Meu Deus do céu. Na moral, os personagens de One Punch Man são... Nossa Senhora, extraordinariamente fortes. Tá, eu agora estou de Saitama e todo mundo sabe que quando usa uma habilidade, ele acaba. Então, vamos ver aqui o 4. Então, pisão no chão. E, Nossa Senhora. E tá pegado. Caramba, eu nunca tinha visto não, mano. Caramba do céu. Que louco, mano. Nossa Senhora. Eu nunca tinha visto a animação dessa habilidade. Tá, agora a habilidade do 3, que é o Serious Punch. Olha aí. Mano. Ah, peguei aquela que corta o céu, mano. Absurdo. Tá, a gente tem o 2, que é o Table Flip, né? Que, bom, eu acertei o cara. Quebrou o chão e jogou pra cima. Será que é só isso? É, é só isso mesmo. Por fim, temos o 1, que é o 1 Counter, né? Eu preciso escrever ataque. Ele não tem como me atacar, cara. Tá, eu entrei aqui no servidor com a minha conta secundária e eu quero muito testar esse skill. Tá, beleza. Vamos lá. Usar o 1 e toma ele um soco. Caramba, e olha os olhos... Mano, olha o olho brilhando. Ah, essa técnica eu acho que acertaram em mim no vídeo passado. É, acertaram ela em mim. Tá, agora eu tô de caçador de heróis. Se eu não me engano, é o Garou. Eu tô testando esse skill normal dele, que eu não tinha visto, não. Mas se vocês quiserem ver, eu recomendo vocês jogarem. Tá, despertei com ele aqui. Tá, pega! Tá, tem a primeira skill, que é um combo de soco. Eu acho que eu errei, né? Mas depois a gente vê. Tem o 2, que joga o cara no chão, é só isso. Tem o 1, que pelo que eu vi é um combo de soco. As habilidades dele, né? São bem padrões, né? Não achei tão absurda, não. É, normalzinha, mano. Se for o Garou, realmente, tá meio padrãozinho. Tá, agora eu tô aqui de Sonic. Vou dar uma olhada nas skills dele. Agora vamos despertar. Tá, pega! Já fez a animaçãozinha louca, tá? Tá, começando com a primeira skill, que é isso, mano. Não entendi, não. Tá, vamos pra segunda. É, porque eu não quero pegar, velho. Oxi! Ele correndo, basicamente, né? Mas deu um corte no final. Aí tem o Carnage, que cortou, né? Tá com um corte no cara. Eu vou tentar acertar um de novo. Ah, dessa vez foi, ó. Ah, pega! Foi mal? Combozinho. E por fim, a gente tem o 4, que é o movimento lá que ele usou com o Saitama. É, bem padrãozinho, mano, esses outros personagens. Saitama e o Genos eu achei extremamente absurdo. Porque eu tava levando em consideração também a destruição do cenário, né? Agora eu tô com o cara do bastão. Vou despertar aqui. Maraca! Olha a aura em volta do mano. Primeiro é um tornado. Tá, pega! Vai! Tá louco! Realmente, em relação à destruição de cenários, é só o Genos e o... O Almighty, mano. O Unpunch, mano. Que é o Saitama, né? Claramente. Essa segunda skill é um combinho de ataque, mas achei meio estranho pra acertar. Tá, agora a terceira skill dele é absurda. Tem animação e tudo mais. Olha isso. Essa aqui ficou show de bola. Por fim, a habilidade de número 4, que eu acho que... Ah, não. É um counter. Eu pensei que era um counter, mas não é. Tá, a habilidade que eu mais gostei desse aqui foi a terceira skill. O resto é todo estranhão, mano. Tá, agora eu tô com a Blade Master, que pelo que eu entendi é uma espada de fogo. O pior é que eu não lembro quem usa ela no anime. Vamos despertar com ela aqui. Agora ela começa a pegar fogo. Eita, pega. Ah, eu lembro, mano, desse despertazinho. Usaram contra mim no último vídeo. Tá, a gente tem a primeira skill, que é um combo de cortes. Tá, pega. Foi mal. Nossa senhora. Dando absurdo, tá? Segunda habilidade, Solar Glaive. Vamos lá. É, um cortezão padrão. Sunrise, terceira habilidade. Ó, essa daqui tem animação. Eita, pega, mano. Nossa. Pô, ficou brabo, tá? Essa daqui ficou muito braba. Pra finalizar agora, Atomic Slash. E, nossa senhora, curtou. Meu Deus, eu acho que são as moléculas do corpo do cara, né? Caraca, absurdo, mano. Eu gostei. Eu sei que tem duas animações nas skills. É, eu sou vidrado em animações, foi mal. Tá, ativar aqui o modo Berserker da Tornado. Olha, já começa ativando o Tornadão. Vamos ver se vai ter animação essa aqui, mano. Tem a primeira skill que tá a pegar. Nossa senhora. Nossa, um meteoro do nada. É porque, se eu não me engano, as habilidades delas são psíquicas. Não tem muita coisa com o Tornado, não. Tá, segunda skill. Nossa, mano. Eu lembro que ela é bem absurda nos ataques. Isso aqui, obviamente, não vai ser mais do que o Saitama, né? Agora, terremoto terrível. Será que isso aqui tem animação? É, você arrastando o cara. Jogou. E tem animação sim, meus amigos. Oh, menina. Caramba. Os caras fizeram animação do osso, velho. Que absurdo. Ó, porra, isso aqui ficou da hora, tá? Parece um Fatality do Mortal Kombat, tá ligado? E agora, pra finalizar, a skill de número 4 e a gente sai voando. Será que tem animação? É, não. Só já é o cara mesmo. Tá, agora tem uma aqui que é artes marciais, que custa 299. Tem também essa Source, que inclusive tá liberada. Eu não sei porquê. Eu tô sentindo que isso aqui deve ser o Gojo. Não sei porquê. Na verdade, é só por conta do negócio azul ali e o nome infinito na primeira habilidade. Tá, deixa eu ver o combo de soco, como é. É bem padrão. Tá, infinito. Ué, não acontece nada, mano. Tá, repunção também não acontece nada. É o Gojo, mano. Não tem nem como não ser. Mas porquê não dá pra usar repunção e o outro? Vou despertar aqui. Não vou despertar, beleza. Tá, eu vou tentar equipar esse outro aqui, que é as artes marciais, né? Eu vou pegar o acesso antecipado. Eu espero muito que vocês deixem o like nesse vídeo. Tá, apareceu uma notícia aqui na minha tela, por algum motivo. E esse aqui eu vou mostrar pra vocês, porque eu sei que todo mundo, também tem muitas pessoas, na verdade, que não tem condições de comprar. Tá aí o combo de soco, bem padrão. Inclusive, achei mais rápido do que o normal, tá? Sim, pai, esse aqui pode ser o Garou, mas não sei. A gente tem o 1, que é o... Um monte de chute. Tá, pega. Cara, eu realmente não sei de quem é esse personagem. Tem a habilidade 2, que eu errei. Temos a 3, a 4. Ih, caramba. Apareceu o Rock Lee agora, tá? Tá, calma aí que eu quero acertar a 2. E a 2, eu desisto. Vai, desperta logo. Tá, pega, mano. O que que é isso? Nossa, que louco. Dragon Descendente. E as skills mudam? É, as skills são o mesmo. É, eu realmente não sei quem é esse cara, velho. Entendi muito bem, não. Mas, enfim, né? Esse foi o vídeo de hoje. Uma loucura total aqui. Eu queria muito que o Ghost funcionasse. E ele funcionou do nada. Do nada, ele ativou o roxo. Meu Deus do céu. Se pá, eu precisava do assassinato espado, tá? Tá, deixa eu ver se ele agora consegue usar o infinito. O infinito, ele não consegue usar. Aí tem a repunção, que é o vermelho. E a hit kill. Tem o 4, que é a atração. E é o azul. Absurdo. Eu queria muito testar o infinito, velho. Tá, deixa eu ver se agora eu tenho onde despertar. É, não tenho. Ah, deveria ter uma expansão de domínio, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas, simplesmente, é absurdo. Hit kill só pelo fato de ser o Ghost, né? Tá, eu entrei aqui com a minha outra conta, só pra ver se toma dano. Vamos ver. Vou dar um soco aqui, pra ver se acontece. Caramba, eu tô muito lento. Só pelo fato de eu estar perto dele. Caramba. Então, esse é o Mugen, né? Que fica aí. Olha aí, o infinito. Aí, deixa eu desabilitar. Volta normal. Caraca, que da hora. Fala pro Heirot. Fizeram o Ghost bem pensado, mano. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. E agora, minhas habilidades não queriam funcionar. Tem que estar com a infinita ativada. Ah, tá. É isso. Valeu. Falou. E fui. Toma esse roxo na cara pra finalizar esse vídeo. Falou.